Ô Paulo, o ministro Dias Toffoli deve ter alguma birra com os juízes, né, porque ele tentou duas vezes concurso para ser magistrado e fracassou nas duas, né. Então, acho que deve ser alguma birra, ele fez o caminho contrário, né, ele era advogado de petistas e foi indicado, né, para compor o Supremo Tribunal Federal numa sabatina de um congresso comprado pelo Mensalão e o Petrolão. Então, ele virou um agente político, porque chegando lá logo no começo, já tendo de cara o Mensalão, sequer se considerou impedido de julgar os ex-companheiros, né, e ele agora está querendo punir, de alguma maneira, juízes de verdade, né. Veja, só a discussão de que isso poderia valer já para 2022 e, de forma a retroagir quando o Moro, por exemplo, deixou de ser juiz, ou seja, a lei Moro, né, para impedi-lo de ser candidato, isso é uma aberração sem tamanho. Querem discutir se o juiz pode ou não, eu já acho absurdo, né, mas tem que valer daqui para frente? O sujeito que já deixou de ser juiz a lei ficar valendo para trás? Retroagir? Isso é bizarro, né? Então, eu acho que é um negócio que nasceu morto, mas o presidente Dias Toffoli tem feito, né, umas declarações estapafúrdias, né, tipo se achar o editor da nação. Não é só bobagem, falas infelizes, são falas reveladoras, né, mostram bem a mentalidade deste que preside a Suprema Corte do país e está aí a explicação, em parte, de porquê que é uma instituição tão massacrada, do ponto de vista popular hoje em dia, né, não é populista que ataca o STF, não, é popular mesmo. Agora, eu faço uma pergunta final, né, para que tanto medo do ministro Sérgio Moro se candidatar? Deixa ele. Se ele continuar nessa toada que ele está nas redes sociais, que parece a Rosângela por trás, como marqueteira, vão ter medo de que ele se tornou um lacrador de rede social e só agrada a bolha progressista. Isso costuma ter no máximo 4, 5% dos votos nas urnas.